Linhos entrou em uma guerra de água com as crianças e está a favor da babá, coitada da babá. Me dê um balde de água, deixa eu dar uma bofada na cara. Me dê aí, meu filho, me dê. Me dê, meu amor, me dê. Eita, p... Deixa eu pegar um balde, vai. Calha aí, você esfuma. Olha, molhou todo. Saia, pangueira. Nunca saia pra cá. Me ameaçou. Não, é guerra. Se ela quer guerra, ela vai ter terra. Poxa, me molhou passando pra secar meus sapatos, me joga uma coisa d'água. Me mandou, disse, não saia de casa sem dente nenhum, me ameaçando. Nem dá. E vou dar uma baldada nela. Nela e meu irmão. A outra pobre da babá tá ali que não aguenta mais ser molhada. Só escutando ela dando um tiro na babá. Babá Larinha pode, ela toma bofada. Toma bofada. Larinha molhando a babá. Ela toma bofada, toma bofada. Se fosse comigo, ela era assim. Olha lá, capete molhando a babá. Aí a babá pegou a arma. A arma tá ali, olha. Tá toda molhada, pobre. Só escutando do quarto. É, olha, vai. Vai levantando, vai levantando, sem força nenhuma. Olha. Chega a venteza. Narou 100 dólares suado, viu? Ah, mas comigo ela boia. Eu vou me vingar. Olha a pobre da babá se enxugando, mulher. Deixa eu pegar essa. Pode não, ela tem que ser educada. Será que eu conhecia os galãs? Não, mulher. Você foi... Não pode jogar no tiro, viu? Não pode, não. Viu? Você é beijo da mulher. Eu vim lá da vela pra coisar. Bombardinho, a babá tem uma... Ei, sai! Sai! Ai, vai lá. Vai te embora. Olha. Olha que menina que não vale nada. Que criança é essa? Essa é a pobre da babá, sem força. Bonitinha. Diga. Ô, 100 dólares difíceis dessa pobre, viu? Eu vou... Pega, olha. Eita. Tá vendo? Se for f*** comigo, você não tem que crescer dentro. Não, caralho. Ai, caralho. Existe. Existe, mas não vai existir mais nunca perto de mim. Entendeu? Mulher, que menina é essa? Eu só vende lá de cima, na bofada, na bofada granada. E tuve na cara da outra. Eu vou pegar ela. Achei p***. A vingança da babá, hein? Vingança da babá. Cadê? Tudo bom? Eu vou botar o chapéu de novo. Cadê ela? Ei! Enche os barão, viu? Mas enche os barão. Cadê? A babá tá comigo agora. Pega aí. A babá tá comigo aí, enchendo os barão. Cadê ela? Ela tava escondida. Ela tava escondida. Ela tava escondida. Ah, é bonitinha. Ela tava escondida. Gente, como ela é péssima. Vai explorar os barão. Pega aí. Pega! Pega aí, que eu vou dar a bofada. Pega, babá. Vamos nós nos encontrar ela. Vamos nós. Dá-lhe bofada. Bora. Isso, babá. Se vinga. Se vinga que tudo vira humor. Pega aí. Vai, vai. Se vinga. Ei, 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 ei. Como é? Gente, toma aí. Eita, que a pobre da babá deus. Toma. Se vinga. Se vinga. Saia! Saia, meu caro. Se vinga. Se vinga. Vai, se vinga, meu amor. Que tudo vira humor. Menina. Eita, 100 dólares. Babá, babá. Vai, vai. Ó, chefe. Fala, menina. Olha, olha. Olha, menino. Coitado. Pobre da babá. Ei, ei. Só você. Ei. Olha, Jato. Olha, babá se vingando. Tá babá se vingando. Tá babá se vingando. Ei, menina. Essa menina não vale nada. Como é que, pô? Olha, bonitinha. Saia. Ué, Jato. Eita, babá se vingando. Eita, a guerra do câncer. O que está acontecendo lá fora, Lucas? Lucas, ei. 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 Esse fiado só revendo. Ei. Esse fiado só revendo. Ei. Toma, vencer. A outra banheira. Você te envia até filho. Deus me livre. Eu peço quem quer. Olha, que guerra. Que guerra braba. Olha, rapaz. Uh. Ah, tá me cansado. Eita, Paula. Olha, rapaz. Meu Deus do céu. Ela não quer. Ela está na mulher de Cristo. Ela não quer. Ela não quer. Ela não quer brincar. Ela não quer que brinca mais, não. Meu Deus do céu. Ave Maria. Ela não quer que você esteja aqui. Você esta repreendida. Ah, cara. Coito. Vai bota essa branca na piscina. Vai ajudar, mulher Lucas. Pega ai sua bruxinha. Fia do céu. Venha cá. Eu vou dar que bosta. É a cassé, besta, nossa. Ah, ama. Eu gafanhoto. Vem, olha ai também. Eu não sei me... Me da um baldo d'água. Me da um jato pipa. Ah, oi. Ah, mas filha do... Ah, babar pedir demissão. Ah, babar pedir demissão. Ela vai embora. Olha, ela vai embora. Mas sempre a igreja. Olha. Rapaz. Olha. Tem mulher vindo-se embora. Eu vou pegar essa... Olha, liga pro pai dela, a Joana. E diz que ela tá tocando terror aqui. Vai. Menina, e o pai dela fica... Ai, pra deixar a mulher ir aprontando, tocando fogo na casa. E na cama, essa mulher vai... É bonitinha. Menina, o cara é impossível. Deus me livre. Irmão, ainda vai na onda. Ah, não me trouxe satisfeito, não. Quero me enviar a paz. Eita, ela vem... Milionário José Rico, os dois de um só. Vai pra onde, vaqueiro? As pazes comigo? Mas eu nem estou em guerra com ela. Você quer fazer as pazes? Mas eu não quero, querida. Temos muita guerra ainda pela frente. E eu não confio em você, nem a pau, nem você, nem no seu irmão. Entendeu? Nem você, nem no seu irmão. Ei, ei, ei. Não. Estamos em campo minado ainda, querida. Você só pode atacar quando eu estiver aí fora. Então jogue com o fair play. Eu não vou ir pra fora. A guerra começa no tempo que eu quero começar. Entendeu? Olha, ela tá molhando pra mim cair, pra me escorregar. Ela não é da paz, sabe? Não vale nada. E eu digo uma coisa a você. Quando eu for... Olha que coisa louca. Sabe o que você precisa, meu amor? Você precisa de muita oração. Viu? Ai, rezar. Vampira do Nordeste. Me aguarde. Feche, querida, essa porta lá. Eu vou botar você e sua família pra morar lá comigo, hein? Ah, esqueci. Ele não quer. E você é da onde, hein, minha irmã? Sou de Recife. Do Recife, é? É. Aí tá fazendo com os coisinhos, é? Olha, meu, é do que eu gosto. Tu acredita? É coringa. Graças a Deus. Veio de Recife, viu? Faz quanto tempo que você tá aqui, hein, Giza? Tô com quatro anos. É mesmo? Aí tem outra família, Fili? Família. Gosta? Mano. Como é, Giza? Ô, Pés, tu não olha pra mim, não. Deixa eu deixar de tentar contar o teu histórico, tu não olha. Você me segue há muitos anos, Giza. Muitos anos. É, meu. Muitos anos, eu li sigo. Minha família toda ele segue. Meu filho é louco por você. Ô, meu Deus. Gosta muito. Tem uma irmã que é louca, Fátima, doida por você. Aí mata a saudade do Brasil, né? Ah, mas você tem energia muito boa, Giza. Muito obrigada. E você também. Tô muito feliz de estar aqui com você. E eu também. Desejo muita luz, muito sucesso, muita prosperidade na sua vida. Muito obrigada. E um beijo pra Pernambuco, que é um lugar que eu amo tanto. É, muito lindo. Recife é lindo. Ah, vai margar um cheio.